E aí, Xerri! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Sou professor e artista, o Washington Oliveira. Vou mostrar duas imagens pra vocês. Olha aí! Lindas, não? É um abstrato fácil, rápido e moderno. Utilizando o suporte que você preferir. Pode ser papel, tela ou o que você tem em mãos. Tinta e barbante. Nas cores que você quiser. E eu utilizei o S do sucesso, saúde e saudade. E se você já gostou, então curta, compartilhe e dê o seu like. Roda a vinheta! Para realizar esse trabalho, vamos precisar do suporte. Vou usar o Eucatex, mas pode ser papel, cartolina ou outra coisa que você tem em mãos. Tinta e uma trincha. Você deve pintar de preto. E o segredo é que a sua tinta esteja parecida. Bastosa. De forma que ela possa escorregar na técnica. Eu vou colocar aqui bastante água. O barbante pode ser mais ou menos de 45 centímetros. Você vai molhar ele e deixar ele dentro para que ele receba um pouco da tinta. Com a ajuda do pincel, você vai fazer o S do sucesso. O S da saúde. E puxar. E puxar. Novamente. Coloca. Retira o excesso. O S. de saúde, sucesso e puxa. Faça esse processo quantas vezes você quiser. É uma delícia. Muito gostoso. A minha tinta branca está bem aguada. E eu não esperei secar totalmente o fundo da tela. Crie, invente, faça algo diferente. Utilize diversas cores sobrepostas. Vá da sua criatividade. Troque o fundo. Inove. Renove. Faça arte. Produza arte. Viva arte. E escreva aqui nos comentários. Se você gostou dessa experiência. Faça com seus filhos, sobrinhos, netos. E produza arte. Viva arte. Juntos vamos vencer sempre. Juntos vamos vencer sempre. Juntos vamos vencer. Juntos vamos vencer. Juntos vamos vencer. Juntos vamos vencer. Juntos vamos vencer.